Fala família, tudo joinha? Espero que sim. Final de semana chegando. Enquanto o final de semana chega, a gente quer o que? Parar, assistir, relaxar. E pra vocês relaxarem, eu trouxe hoje algo super especial, super diferente. Bora pra abertura, eu já volto aqui pra contar o que é. Mas antes, é claro, pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super, hiper, ultra, mega importante que vocês sabem o porquê. E agora, com a ajuda do nosso doguinho, cachorrinho, vizinho, eu vou contar pra vocês o que nos trouxe aqui. Aliás, depois eu vou falar aí diretamente no vídeo, se liga só. Tampa Bayes Tampa Bayes é um reality show americano atual, que gira em torno de um seleto grupo de amigas lésbicas em Tampa Bay, na Flórida. Estreada em 5 de novembro de 2021 na Amazon Prime, a atração traz tudo, tudinho que o bom reality costuma trazer. Romance Amizade Confusão Mais romance E muito mais confusão Aqui, o único prêmio vai para quem assiste, que além de apreciar durante oito episódios inteiros, mulheres lindíssimas em uma paisagem de babá, também acaba se sentindo parte da turma, ao se identificar automaticamente com várias situações. Bateu a curiosidade? Então corre pra assistir, super recomendo! Que bacana, né? Quase não há reality shows aí dedicado, gente. Então esse é assim, pessoal. Eu assisti. É muito, muito legal. Vocês vão curtir pra caramba. Tem umas pessoas aí impagáveis, mas eu tenho certeza, como eu disse, que muita gente vai se identificar. Então assistam, votem aqui, comentem. Se vocês já assistiram, já comentem aí. Se vocês querem assistir, peçam uma ajuda que a gente ajuda vocês a procurarem, tá? Se você sabe onde encontrar, também fala aí embaixo. Ajuda as coleguinhas e todo mundo vai assistir junto. E tudo mais. É isso. Hoje o vídeo é rapidão. Tô quase recuperando minha voz, né? Isso, Re? Isso aí. Ela também. Isso. Tá vendo aí? Então beijo, meu beijo. Dá aí bom final de semana pra vocês e a gente volta, volta logo. Então não se esquece, assiste, comenta, deixa o joinha, se inscreve no canal. Fecha tudo isso, feito tudo isso. Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri